E fala galera como você tá aqui com mais vídeo para o nosso canal Se você não for se inscreve aí beleza Deixa o like bem maroto mesmo E galera hoje eu vou ensinar vocês a como fazer Essa logo aqui ó Beleza Hoje eu vou ensinar vocês como fazer ela Deixa eu vir aqui nesse mais aqui No cantinho Vamos colocar a revolução De mil Por mil tá bom Depois disso Nós vamos aqui nesse maisinho aqui do canto Vamos em camada de foto Depois de em camada de foto Nós vamos aqui em Você vai escolher alguma foto que você queira A minha Eu vou escolher essa daqui E vou aumentar ela Vai ficar bem maior do que O quadrado mas não tem problema não Eu só vou usar somente um meio dela Então vai ficar destito aqui ó Depois nós vamos ver aqui de novo Nesse maisinho E vamos em camada vazia Depois de ir em camada vazia Lá em cima tem um E Vocês vão clicar lá E vamos em preencher e traçar A cor vai ser preta E vamos em Nesse papelzinho aqui do lado do mais Tá bom E vamos em aqui opacidade E colocar oitenta e cinco Vai ficar assim ó Depois disso Nós vai lá E vai pegar O nome né Que eu vou ensinar vocês agora como fazer Vocês vão aqui no pixel lab Vamos clicar duas vezes aqui No new text Text E vamos colocar o nome A letra né Quer dizer Na sua logo Que a minha é a R Vamos vir aqui em fonte E vamos escolher a letra que você quer aí A minha é essa E vou aumentar Ela aqui lá Em tamanho Vai ficar bem grande assim E vamos aqui Nesse papelzinho aqui do lado E transparente E vamos salvar A foto Galera Depois de salvar a foto Ela vai aqui botar pro Pestouch E vamos em camada de foto Depois de camada de foto Pestouch lab E a letra R Ou a sua logo aí né Eu vou aumentar aqui mais um pouquinho Pronto Vai ficar assim a minha Ok Nós vai vir aqui galera Nesse Pincelzinho aqui A gente vai vir em Varinha mágica Essa varinha mágica aqui E vamos Clicar Na logo Na letra né Já vem aqui Nesse Na imagem do fundo E vamos clicar No mais E vamos em Camada de seleção Depois disso Vai criar mais uma camada aqui A gente vai arrastar ela Pro último Vai ficar mais clara do que Né A A O fundo aí Então depois disso A gente vai vir aqui em Camada Baseia Novamente Vamos no E E preencher E traçar Galera O foco aqui Vai ser a cor Azul Tá bom Escolher uma cor Bem Mega Que forte Mais ou menos Aqui Vamos Aqui tá bom Vamos também De novo aqui nesse papelzinho E opacidade Eu vou abaixando aqui Pra ver como vai ficar Ó Eu vou arrastar ela pra baixo Daquela letra R Também da outra letra Colocar aqui Abaixo do preto Vamos Abaixando Cada vez mais A opacidade dela Até você achar que tá bom A minha vai ficar Nesse 55 Já me ficou bom assim Tá Ó Ficou bem Daorinha Bem da hora mesmo Bem legal E a gente vai vir aqui E vamos Clicar aqui na última E criar camada vazia Depois galera De criar camada vazia Nós vem aqui Em No pincel No pincelzinho aqui de novo Na varinha mática Vamos Vim aqui No pincel A cor Azul Tá E vamos Ver o tamanho do pincel Como vai ficar né Até que ficou Muito pequeno Aqui Tá bom Ó A gente vai aqui Cortar ele todo Galera Não precisa ficar certinho Tá Porque daqui vai ser Aqui que vai dar o efeito Bem daorinha mesmo Aí depois disso galera Vocês vão vir aqui Em FX E Desfoque Gaussiano E vamos Adicionar o máximo Vai ficar Deixo jeito aqui ó Tá Galera Uma coisa que eu gosto De fazer bastante também É você Vim aqui em Tem lá Camada de foto né Não Volta Desculpa Então Vim aqui Em Camada vazia E vamos adicionar A cor Branca Vou adicionar a cor branca Vim aqui E vamos subir Ela um pouquinho Aqui ó Somente um pouquinho Aqui Deixa eu ver Vão se ficou O tamanho Ficou bom Aqui tá Ótimo Depois disso Nós vim aqui né Vim aqui Nesse Mais Vamos duplicar Camada Três vezes E vamos Pegar elas Um por um Colocar Um do lado Da outra Colocado aqui Aqui embaixo O ruim Desse Iplicativo É que eu não consigo ver Somente isso Porque de resto Ele é muito bom Pronto Ok Agora a gente vai pegar A outra imagem Vamos Vim aqui Cima E mais uma Que é a última Aqui embaixo Pronto Depois disso Nós vamos vim aqui Cima No último Nós vamos vim aqui Nesse papelzinho De novo E vamos em Nesse papelzinho Que vem Tá a ponta Pra baixo E vamos em Mesclar Pra baixo Mesclar Pra baixo E mesclar Pra baixo Depois disso Vai ficar Desse jeito Aqui ó Como a gente Tô vendo né Nós vai Abaixar A opacidade Não Eu vou vim aqui Em Modo de Mesclagem Sub Sub Sobrepor Vai ficar Desse jeito Aqui Tá vendo Depois disso Voltar aqui E salvar Depois de salvo Vocês vão clicar aqui Nesse Barrinha ali Salvar na galeria Em PNG Clica na foto E ok Depois disso Vai carregar E vai gerar Passar a galeria Tá bom Mas é isso galera Se você gostou Do vídeo Deixa aquele like Bem marato mesmo Porque eu ensinei A vocês galera Eu te ajudei Agora você pode Me ajudar Dando aquele like Inscrevendo o canal Só te ajudei né É óbvio E é isso E falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau